Agora tá! Obvio aí, menino! Pronto, Dona? Vambora, pegar mais coisa! Melô! Fiziu a calça! É uma merda! Tá bom, tá com a caixinha? Vai fecar a fruta no vasinho! Tá bom, tá com a caixinha? Pronto, Dona? Vamos lá! Fiziu, chá, não vou... Já está! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pamp�á! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.opusdei.com.br 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 Aí ele disse assim, pode usar ele, não tá sem fazer nada. Agora, esse aqui é nosso. Não, aquele vizinho que tá lá realmente... Pra cá, essa parte aqui, não. Vizinho que tá lá, pique. Vizinho que tá aqui, o vizinho que tá lá. Vizinho que pra cá, não vai ver não. Rapaz, acho que a repasa já fez aqui, né? Essa sapata tava coberta. Meu Deus! Não, agora a gente... A Tardelli veio, a Tardelli ficou até nove horas fazendo isso aí, né? Olha, eu... Eu tava com... Ah, foi meu, né? Isso aqui, na realidade, é um sonho. Que é meu. Porque é meu que precisa ser realizado. Não. A gente tava dizendo, a gente vai só fazer uma vaquinha online. Aquelas vaquinhas online. E vai mandar pro pessoal. Aí eu pedi o endereço de André. Que é o filho dele, de Singer. Pra Maurício, né? Que ele tem o e-mail dele. Aí eu disse, Maurício, não passa aí que eu vou fazer o contato com ele. Porque a gente vai solicitar uma vaquinha online. E vai pedir pra ele, o filho do cara, a galera, mobilizar. Pra gente começar mais a fazer um pouquinho, né? Porque ele vai precisar de... Agora, eu acho que... ... ... ... ... ... Aí o que que a gente pensou? Porque como toda vez tem atividade, né? Quando fica dada for pra galera estacionar, a gente deixa aí só pra estacionar o tempo. Exatamente. 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 Não, mas era justamente isso, rapaz. Eu tô... ... ... Eu tava... Eu não me falo pra quem tem que queria comprar. E... E, tá, acredito. É que eu passei aqui no dia... Um dia antes o Daniel ligou pra mim. A galera gravou tudo aqui, né? Para saber quem era dando pra comprar. Aí eu disse, né? Exatamente. Agora o negócio tá ali, tá, tá dando certo, sabe? Eu acho que vai dar certo. Se der, vai ser melhor aí. Só porque... Lá eu quero montar um estetivo aqui de contêiner pra fazer isso. de cursos de informática, o menino está trabalhando, ele agora estava em cinco estados, e ele está com a Elis Fassadão, Jorge Matheus, uma ferrada de cantor, ganhando dinheiro amulado. Aí ele disse, se eu botar, agora eu tenho que saber o seguinte, se realmente comporta que a Prefeitura libera, eu tenho que adagir. Eu acho que comporta, sabe por quê? Porque o que a Prefeitura proibiu foi nas rias, porque tinha uns que ficava no retão, porque ele ficava aqui na calçada, mas ele extravasava pra pista, aí se passa no caminhão grande. Não tem um barco lá no bancário? O melhor telão e o mais engenhoso que fizeram foi no final do Mangabeira pra descer pra Valentina. Eu vi uma televisão. Na casa do cara. Com uma televisão. Olha lá, mano. A lei não se lembra, porque a lei não teve como a Prefeitura chegar ali. Não atrapalha nada. E aí, a esquina assim, ó. Bora, Bill! Bora! Aê, garoto! Tô com certeza! E eu vou filmar aqui, se não for vocês. Eu trouxe essas quatro meses pra mim é o que vai ter. Vou depender de mim é o que vai ter essas quatro meses. Eu vou carregar a mesma manhã. Pega essas quatro? Deixa eu trazer pra mim. Enoque. Deixa eu só deixar aqui, se eu levo. Deixa aqui, né? Já tem coisa de mais pra trazer. Aí, sabe que tem mais mesa pra trazer? Eu tava pensando em mais duas. Tem mais duas lá. Vou pegar pra onde? Pra lá na geladeira. Enoque, vou levar essas de orgulho, viu? Vou botar na geladeira. Enoque, vou voltar pra lá. É a parte que eu ia ficar usando. É a parte que ele fica usando, por favor. É isso. Ai, gente. Tava aqui. Tava aqui. É isso. Tava aqui. Tava aqui. Enoque. Tava aqui. Tava aqui. O poço... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.